O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 A bola vai rolar para a Betesport e PS Esportes. Arbitragem de jogo. Hélio Pedro e José Roberto apitam a partida. A equipe da Betesport, do seu lado direito. O time da PS Esportes, do seu lado esquerdo. Aí começaram os jogos Saída Do pontapé inicial Da equipe da PS Esportes Vai mexer na bola o camisa de número 10 O Braga O árbitro apita Rola a bola, começa o jogo Vamos para os primeiros 25 minutos de emoção Primeira movimentação A equipe da PS Esportes já tem a posse de bola Chiclete faz o lançamento A frente na entrada da grande área Flávio toca mais atrás Aí começa o jogo com Barata Wembley, o capitão do time Chega para receber, trabalhando essa bola junto Com Luan Mestre Wembley já tocou na frente Eduardo Voltando para o capitão Vai trocando passes Olha aí, em busca da primeira finalização Cruzamento do Flávio Arbitragem pegou A primeira falta do jogo Posse de bola da PS Já está no ataque Já está no ataque na entrada da área Foi para o chão, pediu falta O Arthur mandou seguir Posse de bola da Beth São apenas os primeiros minutos de jogo Lua Mestre Ataque equipe da PS Aí deixou a bola escapar É a segunda rodada do campeonato Pernambucano da Série A São as emoções do Fute 7 Direto da Arena Sende Sul Nessa noite de sábado Você curtindo junto com a gente É apenas o início do jogo É a briga pelas primeiras posições Vem para o ataque de novo Buscando a equipe da Beth A finalização Passe errado A equipe da PS Vinha descendo Para o campo de ataque Falta marcada A segunda falta Cometida pela Beth Esporte Posse de bola Que favorece a equipe da PS Tá ali Braga O camisa 10 Posicionado para a cobrança Preferiu deixar Será que vai bater direto? Será que vem jogada ensaiada? Vai autorizar o árbitro Barreira formada Já autorizado Vem para a jogada ensaiada Na entrada da área A marcação apertou Tenta finalizar para o gol Acabou escapando Do domínio Fica com a posse de bola A equipe da Beth Esporte Barata Sai jogando Em frente à marcação Com tranquilidade Chiclete Botou na frente Corte feito Sai pela linha de lado É arremesso lateral A favor da Beth Esporte Lançamento à frente Lançamento à frente Para Jorge Henrique Eduardo Para Wembley Vem um capitão Carregando Botou na esquerda Lua mestre Tentou fazer o passe O corte feito É mais um lateral A favor da Beth Lua mestre Lua mestre Bola para ele de novo Recomece o jogo Com chiclete Fica para Eduardo Wembley Botou na frente Muito forte Nas mãos do goleiro Da equipe da Beth Esporte Recomece o jogo A Beth Esporte Vem com Eduardo Vira o jogo Wembley Na frente Para Lua mestre Bola para ele de novo Eduardo Faz o domínio Puxa para o meio Botou na frente Jorge Henrique Ajeitou para Wembley Devolveu Passe errado Recupera a PS Esporte Tenta descer para o contra-ataque Arbitragem parou o jogo O jogador da PS Levou a mão ao rosto Bola ao chão E é posse de bola A favor dessa PS Wembley Ataque Lançamento à frente Faz o domínio Tenta sair da marcação Recupera a equipe da Beth Esporte Não perde e ganha Vai com o Wembley Ainda descendo de novo A equipe da Beth Esporte Luan Mestre Marcado por dois Conseguiu fazer o corte Falta de novo em poder A equipe da Beth Esporte Fica não perde e ganha O jogo é rápido É movimentado Vamos chegando A marca de seis minutos Desse primeiro tempo Zero a zero O jogo É começando o jogo É começando o jogo Deixar essa bola E deixar essa bola para o Luan Mestre Ele faz o domínio Chama a marcação Puxando para o meio Faz o lançamento Bateu de primeira Bateu cruzado Bateu para fora Lançamento a frente Fica com a equipe da Beth Esporte Eduardo Eduardo com o chiclete Na perna direita Vem carregando pelo meio Faz a tabelinha de novo Com o Eduardo Luan Mestre Bola para ele Saiu da marcação Botou na frente Flávio Flávio Arriscou para o gol Bola para fora Passe errado Sobou no pé de Flávio Ajeitou Jorge Henrique Corte feito É escanteio Bola para a chiclete Wembley Eduardo Puxando para o meio Na perna direita Voltando de novo Bola para ele Ele bateu Em cima da marcação Contra-ataque da PS Ficou no chão Arbitragem Mandou seguir Sem falta Vem o Wembley Trabalha rápido Posse de bola A equipe da Beth Esporte Ele se chute Mandou para fora Arriscou para o gol Luan Mestre Tempo técnico solicitado O jogo está parado Jogo parado Quando eram jogados Oito minutos Do primeiro tempo Zero a zero Por enquanto é o jogo Válido pela segunda rodada Do campeonato pernambucano Da Série A 2023 É a emoção do Fute 7 Direto da Arena Sende Sul Você curtindo junto com a gente As emoções nesse sábado É a briga Pelas primeiras posições Pelas primeiras posições Está a tabela A equipe da Beth Esporte Está em terceiro É apenas o segundo jogo Tem três pontos São sete de saldo A equipe da PS também na briga Tem os mesmos três pontos Tem três de saldo de gol Está tudo embalado Nesse início de campeonato Tem muito a acontecer O melhor ataque da competição É a aposta ganha 21 gols Marcados É o melhor ataque do campeonato E Davi É o artilheiro Tem cinco na conta E o time da Beth Tem a melhor defesa Apenas um gol Sofrido Tem a defesa menos vazada Do pernambucano Você que está junto com a gente No YouTube da Beth TV FC Vem chegando Vem curtindo as emoções Vamos juntos Ana Araújo está por aqui Maria Lúcia Brito Pedrinho Cícero Félix Todo mundo ligado Nas emoções do Fute 7 O Cícero está dizendo Que vai ser 5 a 0 Para a Beth Sport Vou anotar aqui Viu Cícero No fim do jogo Eu digo se você acertou ou não Lançamento à frente Corte feito Sobra de bola Para a Beth Sport Luan Mestre Conseguiu ficar com ela Voltando mais atrás Com a Barata Caiu o goleirão da Beth Trabalhando essa bola A troca de passes Marcação da PS Aperta A Beth Sport Vai em busca do ataque Wembley Tem que voltar com a Barata A pressão da equipe da PS Na saída de bola Eduardo Botou na frente Bola de novo para ele Na entrada da área Num bate e rebate Vai sobrar com Eduardo O chute Travado Vai saindo pela linha de fundo É escanteio para a Beth Sport Wembley Bateu cruzado Passa na frente do gol Mais uma finalização de perigo Da equipe da Beth Sport Diga Macario Uma observação É um resultado Não interessa para nenhum dos dois Certo E a gente percebe Que o jogo é muito estudado E a Beth Sport Precisa acordar Se quiser sair líder Na competição Deixa eu ver Esse ataque é do ar Do bateu cruzado O corte feito No meio do caminho Está vivo ainda Tenta sair A equipe da PS Marcação acirrada da Beth Já fica com a posse de bola É apenas Posse que favorece Ali é o goleiro Pagode Pode completar Macario Então a equipe da Beth Sport Precisa acordar Para sair líder Da competição Na noite de hoje Porque Pela parada técnica A gente percebeu Que os ambos treinadores Tanto que Como o Choquito Não estão satisfeitos Com o desempenho De suas equipes Em campo É início do jogo Está pegado por enquanto Ninguém mexe no placar Treze minutos jogado Zero a zero Lipão Bola de novo para ele Jorge Henrique Vem carregando Botou na frente O bom passe Na verdade não tinha ninguém O Sidão estava mais na frente O Jorge Henrique tocou atrás E é posse de bola de graça Que favorece a equipe da PS Sport Que retribui A posse de bola Passe errado Do outro lado do campo Lateral já cobrado A favor da Beth Limpão Não conseguiu completar o passe É lateral A favor da equipe da PS Pedro Curupira É o camisa nove Da equipe da PS Está ele aí Trabalhando Botou na frente Essa bola Aí o passe errado Lipão Juan Major entrou Está ele aí Trabalhando com o Sidão Chaveirinho Abre na esquerda Para Sidão Deixa para Lipão Chaveirinho Vem carregando Vem carregando no meio Bola na frente Choco A marcação apertou Fez o corte Foi para o chão Pediu falta O Arthur marcou Já cobrado Lipão O toque de calcanhar Para Major Deixou no fundo Bateu cruzado Passa por todo mundo Por enquanto Por enquanto Tudo equilibrado Não é Macario Barata Vai sair jogando A favor da equipe da Bet Sidão Sidão Chaveirinho Botou na frente É lateral Big Big Para Lipão Sidão No meio de campo Trabalhando com o chaveirinho Lipão vem carregando Corte feito Olha o contra-ataque Da PS Lá de esquerda De campo Deixou no fundo A bola escapou Na tentativa Do Anderson Negão O camisa 8 Da equipe da PS O Major Deixou para Choco Puxou para o meio Tem qualidade Devolveu para Major A tabelinha Com Choco Ele não conseguiu Fazer o domínio Marcação em cima Ali do Anderson Negão Aí o chaveirinho Tem que botar tudo aqui atrás Recomeça o jogo A equipe da BetSport Vem carregando Camisa de número 10 Ninguém aperta Ele vai levando Botou na frente Para o Choco Fez o giro Ajeitou Chute Defendeu Defesaça do Cabo Chaveirinho Corte feito Cabo Camisa 29 O goleiro da equipe Da PS Conseguiu fazer Uma grande defesa Sidão Vem de novo a BetSport Na entrada Da área O chute cruzado Mais uma grande Defesa de Cabo Duas vezes Cabo Que defesa Que defesa Só que não está sofrendo A lei do ex Sentiu o braço Na defesa agora E está sendo atendido Ali pela equipe médica É isso Está no chão ainda O goleiro da PS Vai se recuperando Vai se recuperando Duas defesas Que exigiu muito Duas defesas seguidas É possível Deu o chutão Deu o chutão para frente Deu o chutão para frente De qualquer maneira Posso ir embora Corte Alta E tem cartão Cartão para o camisa 5 Otávio Vai deixando o campo Amarelado E deu o lugar Para o capitão Da equipe do PS Leipão Deixou no fundo Bateu cruzado Num bate-rebate A marcação aperta Está valendo tudo Dá o chutão para frente Cabo sentiu de novo É o jogo está parado O goleiro Cabo Que tinha sentido Naquela grande defesa Volta Ao chão E acho que não vai dar mais Para ele Macario É Sentiu Agora está levantando ali Novamente Mas pelo jeito Está sentindo um forte incômodo Ali A equipe médica Mais uma vez Se aproxima dele Para tentar entender O que está acontecendo ali Acho que foi o braço Na hora da queda Ele acabou sentindo E agora Sentiu novamente Não sei se vai dar Para o treinador Daqui a pouco A gente traz Para o treinador Não Para o goleiro Mas daqui a pouco Informações sobre isso Muito bem Jogo parado Bem Já levantou ali Parece que está tudo bem Vamos ver se ele permanece Arbitragem Vai autorizar o reinício de jogo Vai na superação ali O goleiro Cabo Duas vezes sentiu Foi ao chão Está recuperado Vai na superação O goleiro Lançamento Barata Barata Saiu para fazer a defesa Aí começa o jogo Equipe da BetSport Barata Pede calma Toca para Major Abre para Limpão De novo para ele Major No meio de campo Vem cardegando Faz a tabelinha Com Limpão Pedalou Vai para cima do marcador Deixou para Sidão Bota mais na frente Devolveu aqui atrás Mas Sidão Passa errado Vem o equipe da PS No contra-ataque Lá do direito Está aberto Bola para ele Bateu cruzado Passa para todo mundo Sobrou na entrada da área Bateu Para fora A primeira finalização De perigo Da equipe da PS E a BetSport Não perde tempo Já vem de novo Para o ataque Recomeçando o jogo Com Sidão Limpão De novo Sidão Chaveirinho Apareceu Bateu Em cima do marcador Tiago Cabral Camisa 77 O capitão Da equipe da PS Sidão Rua Major Botou na frente Olha aí o chute Cabo De novo Ele Uma grande defesa Rapaz Que noite Inspirada do Cabo Viu Romeu E defendeu Com o braço Machucado Vem de novo A BetSport Passa errado Vamos chegando A marca de 23 minutos Do primeiro tempo Reta final Da primeira etapa Lançamento Andra Sonegão Antes dele Apareceu Sidão Para fazer o corte Vem carregando Bateu cruzado Corte feito Sobrou agora o contra-ataque Vem Andra Sonegão Mão para cima do Lipão Conseguiu fazer o corte Com a camisa 14 da Bet É arremesso lateral No campo de ataque Da PS O jogo é bom O jogo é movimentado Por enquanto Segue 0 a 0 Lançamento Para a área Barata saiu Ficou com ela Fez o lançamento Errado Tentou sair jogando rápido Não tinha ninguém no ataque E a posse de bola Fica de graça A favor da equipe da PS É para a cobrança Do arremesso lateral Tentou botar essa bola No ataque Mas vem descendo de novo Fez o giro Bateu Para o gol 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 É da PS Esportes Veja de novo Abre o marcador Equipe da PS Ciro Camisa 11 Balança a rede 1 a 0 Para a PS Abre o marcador Está na frente No placar E ninguém tira 1 a 0 Vem a Bet Esportes Buscando o ataque Lipão Saiu muito bem Do marcador Botou na frente Chaveirinho Fez o giro Deixa para a Sidão Chega a marcação Para fazer o corte Tem pressa A Bet Esportes Major No meio Vira o jogo Lado direito De campo Voltando de novo Para Lipão A marcação Está muito em cima Major Chaveirinho De novo para ele Abre o espaço Pode bater para o gol Limpou para a esquerda Deixou na frente Bateu Para fora Big Big Arriscou para o gol A bola Saiu Direto pela linha de fundo Lançamento Para o ataque Corte de cabeça Ficou para o Barata Rua Major Sidão Pediu Major Recebeu Dominou Na direita Fez o passe rápido Lipão Antes dele O marcador Fez o corte Foi para o chão Falta E tem amarelo Sidão Cartão amarelo Para ele Vai deixando o campo Para a entrada Do Eltinho E está no chão Sentindo camisa 9 O Pedro Curupira Da equipe da PS E o jogo está parado Aos 26 minutos Do primeiro tempo Tem posse de bola A favor da equipe da PS Tiago Cabral Autorizou o reinício da partida Lançamento à frente Fez o giro Bateu No cantinho Defesaça De Barata Foi buscar no cantinho Que defesa Quando a pita Fim do primeiro tempo Aos 27 minutos Jogadores da Bete 1 para a PS 0 para a Bete Esportes Diga Macario Jogadores da Bete Cercando o árbitro da partida Fazendo reclamações De algumas decisões Na partida O jogo tenso O jogo difícil E aí fica a cobrança E ali estão cobrando Do árbitro Algumas questões A gente está vendo aí Os jogadores Em volta do árbitro Contestando bastante A arbitragem Desse primeiro tempo Vamos rever o gol Que vai dando a vitória Parcial à equipe da PS Veja de novo 1 a 0 Gol de Ciro Camisa 11 Da equipe da PS Abre o marcador Neste primeiro tempo Voltamos já Logo Depois do intervalo Fique por aí Porque o segundo tempo promete Fique por aí 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 Enquanto a PS assume a terceira colocação com seis pontos Nessa vitória para a Cial A bola volta a rolar de novo Luan Mestre Vira o jogo para a Cidão Na verdade é o Eduardo Eduardo, câmbio de número três Luan Mestre botou na frente, linha de fundo Cruzamento Passa por todo mundo Para você que acompanha junto com a gente aqui na Bet FC Na Bet TV FC As emoções Do Fute 7 Olha esse chute Direto para fora Mandando abraço Para Isabel Pinheiro Dizendo que Bet Sport na cabeça não tem para ninguém Por enquanto está perdendo Tem que correr atrás de prejuízo Luan Mestre Wembley Chiclete Vira o jogo De novo para o Wembley Chama Luan Mestre Vai para cima do marcador Puxando para o meio Foi para o chão Quarto manda seguir Posseria bola para a PS Sport Recupera Jorge Henrique Marcação forte em cima dele A bola saiu pela linha de lado Arremesso lateral já cobrado Jorge Henrique Chamando o Wembley Luan Mestre Saiu de todo mundo Vem carregando Sensacional Luan Mestre Pode fazer um golaço Botou na frente Eduardo bateu Vai sobrar para fora Jorge Henrique não conseguiu empurrar para o fundo da rede Depois de uma jogadaça de Luan Mestre Poderia fazer um golaço Segue um a zero para a PS Bola na frente Braga Ganhou um arremesso lateral Equipe da PS Sport Anderson Negão Botou na frente Na entrada da área O corte feito Olha o contra-ataque da PS Sport Com Flávio Marcação apertou Fiz o corte lateral Tem pressa ali o Chiclete Lateral cobrado Luan Mestre De novo para o Chiclete Voltando atrás com o Eduardo Ele vem carregando Pelo meio Preferiu tocar para o Chiclete O Wembley Aí trabalhando essa bola Vai girando o jogo A troca de passes rápida Eduardo bateu Defendeu o goleiro Sobrou no bate-rebate Para fora Conseguiu fazer o corte Na hora certa Mandou para escanteio Eduardo Desce de novo para o ataque Equipe da PS Sport Chiclete Flávio Wembley Vai trabalhando essa bola Vai girando o jogo Vai trocando passes De pé em pé Até chegar no ataque Com o Eduardo bateu O chute cruzado No corte feito É escanteio Eduardo no ataque Flávio Ajeitou o Jorge Henrique Bateu em cima Da marcação E o árbitro Pegou falta Posse de bola Com a ver Essa equipe da PS Edmilson José Está aqui junto com a gente Está torcendo Por uma recuperação Da equipe da BetSport Tem muito tempo ainda Em tudo pode acontecer Quatro minutos Desse segundo tempo Lançamento A frente Busca do ataque Dominou no peito Botou no chão André Sonegão Não conseguiu completar a jogada Recupera a equipe da BetSport Vem carregando O corte feito Dá um chutão De qualquer maneira O jogo é bom O jogo é bom Chiclete Eduardo Wembley pelo meio Toca aqui embaixo Para Chiclete Bota essa bola na frente Flávio Tabelinha rápida Eduardo na cara Do gol Bateu Foi buscar o goleiro Vem descendo a equipe da PS Corte feito Contra ataque da BetSport Lá do direito Com Flávio Faz o domínio Deixou para Eduardo Antes dele Aparece Para chegar Rasgando De qualquer maneira Dá um chutão Para frente Boa Mestre Vem a BetSport Bola travada Dá um arremesso lateral Comemora bastante A equipe da PS Opa O jogo está parado Princípio de confusão ali Marto já autorizou O reinício da partida Alta Foi para o chão Chiclete E amarelo Para o camisa 10 O Braga Vem carregando a BetSport Jorge Henrique Botou na frente Para o Jorge Henrique Virou o jogo mal Jorge Henrique Não está na noite Muito boa Não é Romildo É a posse de bola Equipe da PS Lançamento A frente Fez o corte Um perde Ganha Deu o chutão De qualquer maneira Ganha um arremesso lateral Equipe da BetSport Lua Mestre Domina com a perna esquerda Vem carregando A marcação Não aperta Ele tem espaço Para sair jogando ali Como é Eduardo O passe rápido Flávio recebeu Na linha de fundo Devolve com o Embley Vira o jogo Para a Lua Mestre Puxou para o meio Na perna esquerda Mandou para a frente Mandou para fora Muitos passes errados O Zé Macario Equipe da BetSport Nesse segundo tempo Exato A equipe voltou mais Com intensidade No momento do ataque Mais Pecando Nos passes Errando Nos toques Nas trocas De toques Com os jogadores No meio No campo Para a frente E a equipe da BetSport Não consegue Fazer uma finalização Conclusiva Contra a meta Do goleiro Cabo Jorge Henrique Já teve três chances Mas não teve sucesso Lançamento A frente A briga pela bola Vem contra-ataque A favor da equipe Da Bet Recomeçando com Barata Jorge Henrique Bota na frente Flávio Passe rápido De novo para ele Não conseguiu Ficar com a bola Olha o contra-ataque Da PS Barata saiu Chute travado Vai para fora Bateu por último No jogador da PS É posse que favorece A BetSport Vem descendo Jorge Henrique Para o Chiclete Wembley De novo para a Chiclete Luan Mestre Vem carregando Saiu de todo mundo Levou para o fundo Ganhou o escanteio Eduardo Olha o Wembley Tabelinha de novo Para Eduardo Perdeu a bola Recuperou Vem descendo A BetSport Com Jorge Henrique O passe A linha de fundo Bateu cruzado Tira de qualquer maneira Acabou se atrapalhando Mas se recuperou rápido A defesa da equipe Da PS Sports Vem de novo Para o ataque Deixou de calcanhar O Wembley Na linha de fundo Bateu cruzado Passa para todo mundo Vai sobrar do outro lado Olha a BetSport No empate Gol É da BetSport Chiclete Veja de novo Bateu de primeira Bola morreu no fundo Da Gede Empate o jogo Aos nove minutos Do segundo tempo Chiclete Chiclete Um para BetSport Um para a PS Deixe Deixa tudo igual de novo No jogo Tempo técnico Tempo técnico solicitado Logo após O gol de Chiclete Vamos para o reinício da partida Vamos para o reinício da partida Maria Lúcia Recomeça a partida Recomeça a partida Ainda sendo equipe da PS Lateral que favorece a Bate Lua Mestre Para Flávio Barata Deixou para a Chiclete O outro do gol do empate Vem carregando Lua Mestre Para o Eduardo Passe à frente A bola vai saindo É lateral que favorece a equipe Da BetSport Wembley Já chamou Barata Aí o goleirão Trabalhando de novo com ele Wembley Vem puxando pelo meio Vem carregando essa bola Deixa na direita O passe para a Lua Mestre Carregando Botou na frente Wembley Flávio A troca de passes Em frente à marcação Na entrada da área Wembley ajeitou Para Jorge Henrique Devolve para Flávio Fez a fita Na perna direita Bateu para fora Houve desvio No meio do caminho É escanteio Para BetSport Cruzamento para o Flávio Ajeitou Vem na linha de fundo Eduardo pediu Bola para ele Chega rasgando De qualquer maneira Manda para a lateral Lançamento Virada de jogo Pelo outro lado de campo Aí o jogo está parado Passa errado Deixou no pé Do Wembley Pelo meio de campo Jorge Henrique Bola para ele Ajeitou para a Lua Mestre O Wembley Já deixou para a Chiclete Bateu Defendeu Cabo Está na linha de fundo A briga pela bola Não saiu Está valendo tudo O árbitro em cima Do lance E a posse de bola A favela Essa equipe Da PS Sports Jorge Henrique Marcado por dois Volta o jogo Para o Barata Sai jogando Em frente A marcação Marcação em cima Pressionando O lanceiro de bola Jorge Henrique Foi puxado Falta nele 14 minutos jogados Segundo tempo Vai mudar praticamente Todo o time da Bet Bola no ataque Jorge Henrique Para a Chiclete Bateu Bateu para fora Olha só Chiclete vai saindo As primeiras alterações Entrou no lugar dele O Juan Major Lançamento à frente Luan Mestre Desce a equipe Da BetSport O passe para Eduardo Botou na frente Corte feito Sobrou No pé de Jorge Henrique Ajeitou para o Wembley Travado Chega a marcação Para fazer o corte Lateral cobrado Luan Mestre Perdeu Olha o contra-ataque Da PS Vem carregando André Sonegão Perdeu a posse de bola Deixou agora No pé de Jorge Henrique Puxou para o meio A marcação apertou E vai ficar Para o goleiro cabo Com tranquilidade Para fazer a defesa Está saindo o Eduardo Está entrando o Big Big Está entrando também O Lipão Chavelinho já está por ali Mudando toda a equipe Da BetSport Choco já vem também 15 minutos Segundo tempo do jogo Está 1x1 É a briga Pela parte de cima Da tabela Muita reclamação Muita pressão Em cima da arbitragem Macario É isso que eu estava Observando aqui agora Muita reclamação De ambas equipes Tanto da BetSport Como da PS Jogadores entrando Em divididas Duras E as comissões técnicas Também muito alteradas Tanto da PS Como da BetSport Cobrando Algumas decisões Na arbitragem E o goleiro cabo Sentiu novamente Está parado o jogo Mais uma vez Está no chão O goleiro cabo Da equipe da PS Já conseguiu se recuperar Está jogando Na superação O cabo Recomece o jogo A equipe da BetSport Trabalhando com barata Marcos Figueiredo Está junto com a gente Ana Araújo Também Lipão Juan Major Chaveirinho Mudou todo o time da BetSport Big Big Deixou no fundo Bola voltando para Lipão De calcanhar Major Deixou para Chaveirinho Devolveu para Lipão Pelo meio Marcação em cima dele Major A tabelinha com Lipão Deixou no fundo O desvio feito Manda para fora É escanteio para a BetSport Chaveirinho Chaveirinho Volta para barata É o goleiro titular do jogo Lipão na entrada da área Puxou para o meio Saiu do marcador Conseguiu fazer o corte Olha o contra-ataque agora O passe errado Ganhou o lateral A equipe da PS Botou a bola na frente Na linha de fundo O Arto mandou o jogo seguir Posse de bola Favela essa BetSport Lançamento à frente Passa errado Olha o chute Para fora Chaveirinho Botou na frente Chaveirinho Defesaça Olha o rebote Cidão Ajeitou Afasta a defesa da equipe Para a PS Falta Está no chão Os dois jogadores Está no chão Lipão Está no chão Também o jogador Da equipe da PS Se eu não estou enganado É o Anderson Negão Também que está No chão sentindo Jogo parado Nesse momento Atendimento aos jogadores O Arto deu falta A favor da equipe Da PS E está com o cartão Na mão Está esperando Só o Lipão Se recuperar Para levantar O cartão Para ele Vamos ver Muita polêmica Muita Bate-boca ali Entre os jogadores Da PS Está expulso O Lipão Segundo amarelo Está expulso O Lipão Ele fica sem entender Ele deixou o braço Né Romil Diga Macario Ele deixou o braço No jogador da PS E acabou recebendo O segundo amarelo E o que Eu queria trazer aqui É que os jogadores Da PS Estão discutindo Entre eles E entre os torcedores Nunca vi isso Na minha vida É Os ânimos Aflorados O jogo está pegado Está um a um É momento de emoção Aqui na Senda Sul Lipão foi expulso Segundo amarelo Não volta mais Está deixando o campo O jogador da BetSport Autoriza o reinício Da partida 20 minutos jogado Nesse segundo tempo Ajeitou para o chute Nas mãos Do Barata Chaveirinho É o Tinho Volta de novo Para o Barata Um a um Está tudo igual Ciro abriu o placar Para a PS Chiclete Empatou O jogo Para a BetSport Barata Não tem pressa Tem calma Para sair jogando A marcação Em cima Troca Passes E o sistema Defensivo Da equipe Da BetSport Vai movimentando Vai trocando A bola de pé em pé Girando o jogo Agora sim Dá o chutão para frente Buscando o ataque Com o Choco Ele dominou Fica com a posse de bola Na perna direita Choco Deixa para a Sidão Com a Major Barata O tempo vai passando A equipe da BetSport Vai trocando passos Não tem pressa Vai tentando Chegar até o ataque De pé em pé Vamos ver Se nessa descida Agora consegue Finalizar para o gol Começando a jogada Com o Juan Major Botou na frente Chegou a linha de fundo Bateu cruzado Cabo É o nome dele Conseguiu fazer a defesa A bola não saiu Está viva ainda Olha só No detalhe para você A disputa pela bola Lá no fundo Conseguiu o cruzamento O Choco Foi travado Na hora certa Bola a favor da PS Desce para o contra-ataque No meio Fez o giro Vem carregando Na perna esquerda Bateu Barata Espalma E faz a defesa O goleiro da Bet Lançamento Dentro da grande área Posso ter a bola Para a favela Essa equipe Está aberta Esporte Sai jogando Barata Encarregando Chaveirinho Bola para ele De novo Faz o domínio Bateu cruzado Tem escanteio Olha o contra-ataque Da PS Foi para o chão E o Arthur marcou falta Falta a favor Da equipe Da PS E com essa falta Cometida da Bet É a quarta Ou seja Está chegando No limite É a quarta falta Cometida da Bet Olha a troca De passes Vai ficar Nas mãos Do goleiro Barata 24 minutos Reta final Do jogo Um a um Está pegado A partida Tudo igual Lua mestre Vem carregando O major Deixou no fundo Chaveirinho Bateu cruzado Olha aí o choco Vira 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 Virou Gol Da Bet Esporte Veja de novo O gol Da virada A bola Sobrou No pé De choco E ele Não Perdoa Mandou No fundo Da rede Vira O jogo Dois Para Bet Esporte Um Para PS Vai Sobrar Aí No contra Ataque Vem de novo A Bet Esporte Lua mestre Deixou Para major Vira O jogo Sensacional Chiclete Puxou Para o meio Pode bater Gol Lá Lá Sol Gol Gol Da Bet Esporte Chiclete Duas vezes Chiclete Para ampliar Agora o marcador Você está vendo De novo O golaço De chiclete É o nome Do jogo Duas vezes Chiclete Amplia o marcador Para Bet Esporte A PS não se rende Bateu Para fora Logo depois Do gol De choco Chiclete Faz 3 a 1 Para Bet Esporte E vem de novo Para ataque Na linha de fundo A marcação apertou Conseguiu fazer o corte Desce para o contra Ataque O time da PS Roubada de bola Rua major Deixou no pé De choco Ele puxou Para o meio Bateu Para fora Passou muito Perto essa bola Reta final De jogo 26 minutos Do segundo tempo Já estamos Nos acréscimos E vem de novo Chiclete O homem da partida A Bet Esporte Agora não tem pressa Chaveirinho Dominando aqui Embaixo Do seu vídeo Botou na frente Para choco Ajeitou de novo Para chaveirinho Faz a tabelinha Com choco Volta a bola Aqui atrás Com barata Chaveirinho Lua mestre Corte feito Olha o contra Ataque da PS Ciro Corte feito Recupera a posse De bola Equipe da Bet Esporte Com lua mestre Vai encarregando Reta final Reta final De jogo 28 minutos Vai dando O Bet Esporte Barata Dá o chutão De qualquer maneira Essa bola Vai sobrar Lá no ataque Para ninguém É possível A bola Com a ver Essa equipe Da PS Começa de novo Com barata Major Sidão Pediu Recebeu Na perna esquerda Faz o domínio Puxando para o meio Faz a tabelinha rápida Chiclete Para chaveirinho Recebe de novo Chiclete Choco Se apresenta Bola para ele Lançamento A frente Chega na entrada Da área Choco bateu Direto para fora Pegou de primeira Essa bola Subiu E foi embora Quando apita O árbitro Fim de jogo Não há tempo Para mais nada A Bet Esporte Vence De virada 3 a 1 Contra a equipe Da PS Vitória de virada A favor da equipe Da Bet Esporte Dá um salto Na tabela Vai a 6 pontos Depois de um jogaço A equipe da Bet Esporte vence Jogo válido Pela segunda rodada Do campeonato Pernambucano É vitória Da Bet Esporte E você já vê aí Everton Marcário O nosso repórter De jogo Com o goleiro O goleiro cabo Fez grandes defesas Foi um dos destaques Da equipe Se não O destaque Da equipe Da PS Jogou na superação Mas mostrou Que tem muita qualidade Defende demais O cabo É contigo Marcário Pois é Romildo Estamos aqui Uma boa noite Novamente para você E para todos Que estamos acompanhando Foi um goleiro cabo Um dos destaques Da equipe da PS Que jogou Com sete desfalques A gente estava Conversando aqui Agora com ele E mesmo assim A equipe Conseguia um bom resultado Até os últimos minutos Da partida O que foi Que aconteceu cabo Para a equipe Sair assim Com essa derrota Que foi Meio difícil Para vocês Porque estava Jogando bem Resultado positivo Até Boa noite Boa noite A gente veio Com sete Desfalques Com a gente hoje Então a gente sentiu O peso do final Da partida Estava jogando bem Um a um Acho que faltava Cinco minutos Valeu Macario As palavras Do goleiro cabo O destaque Da equipe Da PS Defendeu demais Mandando abraço Para Maria Lúcia Cícero Félix Ana Araújo Pedrinho Pedrinho E todo mundo ligado Aqui no canal Da Bet TV FC Vamos de novo Com o nosso Repórter Everton Macario Conversando agora Com o criador Do projeto Da PS Técnico Da equipe Vamos de referência Da PS Sports Diga lá Macario Vamos falar Com o treinador Diego Aqui Diego O que aconteceu Com a tua equipe Apastava bem Até os últimos minutos Da partida E acabou sofrendo Dois gols Mas foi uma boa Apresentação Mesmo com o desfalques Boa noite Boa noite Boa noite A pessoa que está Em casa assistindo A gente sabia Da dificuldade da partida A gente sabe Da qualidade do adversário Sabemos que A Beto Porta É a favorita Para a competição Para a campeonata Internacional da Série A E a gente estava Muito bem Para o jogo Estava fazendo Uma semana De trabalho bacana Porém tivemos Cerca de 6 ou 7 baixas Importantes 4 titulares Não jogaram Porque graças a Deus Através do PS Sports A gente está conseguindo Oportunizar eles Em clube de futebol Profissional Então eles estão No Atlético Torres E por isso o clube Proibiu Vão jogar a Série A 2 Agora e não puderam Entrar em campo Temos que focar lá no clube Apenas no futebol de campo Tivemos mais 2 outras peças Importantes que viajaram Para o clube da Paraíba Para jogar o Paraíba No Série A 2 Todos na base De 20 e 21 anos Então para a gente Que revela Quando a gente perde Um atleta A gente fica muito feliz Porque ele está indo Dando um passo maior Na carreira Porém Aqui dentro de campo Compromete de uma maneira negativa Então hoje a gente veio Com apenas 4 reservas Dentre esses 4 3 eram atletas Do sub 17 da gente E a gente perdeu no cansaço Então conseguimos Jogar o jogo do adversário Conseguimos se defender Muito bem Contra-atacar Na medida do possível Dentro da nossa metodologia de jogo Porém no final do jogo ali A gente tomou esses 2 gols Pelo cansaço Mas cabeça erguida Conseguimos estrear com vitória E a gente tem uma grande competição Para fazer pela frente Graças a Deus O trabalho está sendo feito E a gente perdeu Mas caímos atirando Caímos lutando até o final É isso aí Parabéns, sucesso Vamos falar aqui rapidinho Agora com o Chiclete Que noite iluminada o Chiclete 2 gols aí Decisivos Tudo bom Boa noite Importante né a vitória Boa noite Vitória é importante né A gente saiu com o resultado Atrás do time do PS Perdendo de 1 a 0 Tivemos paciência aí Para reverter o resultado O placar E graças a Deus Saímos com a vitória Para dar seguimento Ao campeonato pernambucano A gente percebeu que Durante o empate O treinador Choquito Ele é bem calmo No meio do campo Mas quando ele fazia As paradas técnicas Ele sempre gesticulava Mostrando um pouco De insatisfação Pelo apresentado Nos primeiros minutos O que foi que o treinador Passou para vocês Para vocês voltarem Com um comportamento Diferente para a segunda etapa Não é isso? É O que estava faltando Era a gente acertar ali O último passe né O último passe A gente sempre estava Pecando ali Em questão de Chegar já pronto Para Chegar na bola já pronto Para finalizar também Foi isso que ele frisou Bastante ali Quando pediu tempo E graças a Deus A gente ajustou ali E conseguiu sair Com o resultado positivo Mas e os dois gols Vai dedicar para quem? Os dois gols Vai para a minha família Para a minha esposa E para as minhas filhas Vitória somando seis pontos E subindo ainda mais No saldo de gols Então é isso Muito obrigado Pela sua companhia Nesta noite de sábado Eu sou o Rubio D'Lacerda Estive ao lado Do Everton Macario E toda a nossa equipe técnica E mais um grande jogo Aqui na Arena Sende Sul Valeu demais E até a próxima Ótima noite Um bom fim de semana Obrigado Obrigado Para mais E aí E aí Obrigado.